SU25T. É de graça, então já é seu. Basta ir na Steam, clicar em baixar DCS World Scene Edition e pronto, você já pode jogar DCS, voando com seu SU25T no mapa do Cáucasus. Você pode jogar single player ou em missões online com seus amigos. Nesse vídeo eu vou mostrar o básico do SU25T para que você possa experimentar um pouco do mundo do DCS mesmo sem pagar nada. Mas antes de mostrar como escolher armamentos, ligar, decolar e atacar alvos, deixa eu falar um pouco do que eu acho que você precisa para ter uma melhor e mais completa experiência do DCS. Se você quiser, é só pular para 2 minutos e 56 segundos deste vídeo para que você possa voltar a ver sobre o SU25T. Eu recomendo um joystick que tenha pelo menos um controlador de potência, como por exemplo o Logitech 3D Pro ou algo similar. Se você pretende investir um pouco mais no mundo da simulação, eu recomendo muito pelo menos um bom sistema ROTAS, que é a abreviação para Hands on Throttle and Stick, ou seja, mãos na manete e no manche. Nesse tipo de joystick, você consegue jogar vários comandos para vários diferentes sistemas do avião direto da manete e do manche. Bons exemplos são o X52, o X56 da Logitech, Trustmaster T16000 ou até mesmo o T-Flight Hotas 1 e pelo menos um sistema de head tracking. Principalmente para missões de ataque ao solo que você vai precisar fazer algumas manobras para se alinhar com o alvo sem perdê-los de vista. Um sistema de head tracking é quase tão essencial quanto um joystick. Você tem as opções de graça ou free, que é o Face Track No IR ou o Open Track. Eles usam a posição do seu rosto para mudar a câmera do piloto dentro do jogo, dentro da cabine. Mas como já tem bastante material deles em português no YouTube, é só procurar por eles, eu não vou falar deles aqui. Só que, além deles não serem muito precisos, também precisa de uma webcam com FPS alto e que seu rosto seja devidamente iluminado o tempo todo. Para algo com maior qualidade, eu recomendo um head tracking com a câmera do Playstation 3, vou deixar um link do qual eu comprei no Mercado Livre aqui na descrição desse vídeo. Ou uma opção comercial oficial, que é o Track IR 5. Lembrando que as recomendações que eu falei agora não são obrigatórias para se jogar de CS. Dá para jogar com o teclado e o mouse, só que sua experiência não vai ser tão completa e até mesmo nem tão prazerosa. Beleza, vamos voltar a falar do SU-25T. A versão que vem no DCS é Low Fidelity. O módulo High Fidelity no DCS, você pode clicar em praticamente todos os botões que você vê na sua frente. Uma versão Low Fidelity não tem nada clicável na cabine, mas todas as ações são acessíveis através de comando no teclado ou por botões que você configura no seu joystick. Antes de ligar o avião, vamos escolher o que você vai levar de armamentos. Clique no botão colchetes do lado da tecla Enter. Selecione no menu Ground Crew, Rearmor Refill em seguida. Hoje eu vou levar um míssil guiado a laser e vou colocar do lado esquerdo do avião. KH-29L, L de laser e também de left, esquerda. Outro míssil guiado a TV. KH-29T, T de TV. Foguetes não guiados. E bombas burras, FAB 500. Também vou colocar os podes de Jammers. Vou falar deles depois. Além de tudo isso, também temos o canhão carregado. Trião. Importante, faça tudo isso antes de ligar o avião. Não dá pra fazer isso depois que o avião está ligado. Camadinho. Parou, repadrista. Feche a cabine do avião apertando CTRL da esquerda mais C. Antes de ligar, coloque a manete de potência no mínimo. Para ligar o sistema elétrico do avião, aperte SHIFT da direita mais L. Depois, aperte SHIFT da direita mais o botão HOME para iniciar os motores. Duas luzes verdes irão acender no seu painel bem aqui para mostrar que eles estão iniciando. Quando as luzes se apagarem, seu avião já está pronto para taxiar. Dê um pouco de potência aos motores para começar a taxiar. Use os botões Z ou X para fazer curvas para a esquerda ou para a direita, respectivamente. E pressione o botão W para frear se necessário. Se alinhe com a pista, baixe os flaps apertando o botão F. Segure o freio W. Põe a potência no máximo. Quando a potência chegar no máximo, solte o freio e vá fazendo pequenas correções enquanto ganha velocidade. Ao atingir a velocidade por volta de 340 km por hora, comece a puxar o mancho um pouco para trás. Assim que ganhar um pouco de altitude, pressione o botão G para levantar o trem de pouso e o botão F para subir os flaps. Observe as luzes indicativas do trem de pouso do flap se apagarem. E se você tiver o azar do sol estiver na sua cara, pressione Shift da direita mais H para levantar o óculos de sol do HUD. Se você escutar esse alarme com uma mulher te avisando algo em russo... Faça movimentos menos bruscos com o avião. Use o botão 1 do teclado para clicar entre os modos de navegação. Para ir para o próximo Waypoint, aperte os botões Ctrl da esquerda e este botão em cima do Tab. Para ir ao Waypoint anterior, aperte os botões Shift da esquerda mais o botão em cima do Tab. Para que neste modo de navegação, podemos ver qual Waypoint estamos selecionando no HUD. Não é possível modificar as posições do Waypoint durante o voo. Eles devem ser alterados na edição da missão. Agora que você já sabe como decolar e navegar até os alvos, vamos aprender como destruí-los. Para atacar alvos no solo, aperte o botão 7. Se você olhar aqui embaixo no painel, temos um desenho de um avião com várias luzes amarelas debaixo das asas. Cada luz amarela é uma arma acolpada ao sistema do avião. As luzes verdes indicam quais estão selecionados para disparar. Pressione o botão D do teclado para seclar entre quais armas quer usar. Do lado direito, podemos ver o que estamos selecionando. YP são mísseis guiados, HPC são foguetes e estipezinhos são bombas. Para soltar bombas nos alvos em modo CCIP, você mergulha em direção ao alvo e solta os explosivos. Para tal, selecione as bombas e localize o alvo. Antes de começar o mergulho, reduza a potência dos motores e abra o freio aerodinâmico com o botão B. Durante o mergulho, posicione esse retículo circular em cima do que precisa ser destruído. Espere aparecer uma linha vertical e autorização de lançamento de bombas no HUD. Segure o botão de gatilho do joystick ou a tecla Espaço do teclado para liberar as bombas. Outro modo de soltar as bombas é o modo CCRP. Neste modo, você não precisa fazer o mergulho. Basta marcar o alvo e voar paralelo ao chão para que o avião automaticamente solte as bombas. Ache o alvo, coloque o retículo circular sobre ele. Segure o gatilho e volte a voar reto com o horizonte, sem mudar a direção em relação ao alvo. Continue segurando o gatilho. Ao ouvir um tom, significa que o avião está soltando as bombas. Foguetes são bem parecidos com o modo de bombas CCRP. Selecione os foguetes, localize e alinhe o avião com o alvo. Mantenha o retículo redondo de impacto sobre o alvo e espere até que ele esteja dentro do alcance dos foguetes. Isso irá ocorrer quando esta seta do lado esquerdo do HUD descer o suficiente para estar entre essas duas barrinhas. Quando isso ocorrer, o símbolo de autorização de lançamento aparece e você pode pressionar o gatilho para lançar os foguetes. Para usar o canhão do SU-25T, ainda no modo de ataque ao solo, pressione o botão C do teclado. Seu modo de uso é similar aos foguetes. Coloque o retículo de impacto sobre o alvo e mantenha em voo até aparecer a autorização de disparo. Daí é só apertar o gatilho. Para mísseis guiados temos duas opções, mísseis guiados pela TV ou mísseis guiados a laser. Antes de tudo, ligue sua TV apertando o botão O do teclado. A TV irá mostrar o que esta câmera potente na frente do bico do avião estiver apontando. Para mover a câmera, use os botões C cedilha, ponto, dois pontos e interrogação. Repare que o conjunto destas teclas fica no formato dos botões WASD para se movimentar em jogos de tiro. O local onde a câmera está apontando é representada por este outro círculo se movimentando no HUD. Você pode dar mais um ou menos um com as teclas mais e menos do teclado. Primeiro vamos falar do mísseis guiado por TV, o KH-29T, T de TV. Então, quando você achar a região onde o alvo estiver mais ou menos, pressione a tecla ENTER e isso irá estabilizar a câmera ao chão. Ainda é possível movimentar a câmera depois de estabilizá-la. Continue movendo ela até você achar seu alvo. Não esqueça de dar zoom com a tecla MAIS se necessário. Ao achar um alvo, coloque esse quadradinho em cima dele até você observar que esse movimento brusco, um SNAP, e esse quadradinho ficar todo pontilhado. Pronto. Agora pode lançar no alvo segurando o gatilho até o mísseis ser lançado, que no teclado é a tecla ESPAÇO. Você não precisa continuar mirando, porque o mísseis sabe onde ele está, também sabe onde ele não está e principalmente ele sabe onde ele deverá estar para destruir o alvo. Para usar mísseis guiados a laser, como por exemplo o KH-29L, L de laser, os passos são muito parecidos com o de mísseis de TV. Exceto que quando você localizar um alvo, você tem que apertar SHIFT da direita do teclado mais a tecla O para marcar o alvo com um laser. O laser fica ligado por um minuto e desliga sozinho depois. Então, planeje seu ataque. Alvo localizado e marcado com laser, é só lançar o mísseis segurando o gatilho. O importante é que você tem que manter um voo de forma que o alvo não saia de campo de visão da câmera, porque o laser precisa ficar apontando para o alvo durante o voo do míssel. O SU-25T também pode levar um pod em sua barriga com uma câmera que possui visão infravermelha, bom para ataques noturnos. Você pode ativar esse pod apertando CTRL da direita mais a letra O. Assim você pode localizar os alvos de noite. Se durante seu voo você suspeita que pode ser atacado por mísseis guiados a radar, você pode ligar o jammer apertando a tecla E do teclado. Se você for atacado por algum mísseis, você pode lançar SHIFT apertando o botão INSERT e também pode lançar FLAIRS apertando o botão DELETE. Para pousar, volte ao seu aeroporto e se alinhe com a pista. Não vou entrar em detalhes sobre toda a teoria de como se pousa um avião, mas o que você precisa saber para pousar esse avião é para baixar o flaps. Em modo de pouso, pressione os botões SHIFT da esquerda mais a letra F e para baixar o trem de pouso, pressione G. Faça a aproximação final em torno da velocidade de 290 km por hora. Ao tocar na pista, ponha o manete de aceleração em zero e abra o paraquedas de freio com a letra P. Quando estiver mais devagar, comece a frear usando a letra W. Daí é só taxiar para o pátio do aeroporto. Ufa! Eu queria até ter feito esse vídeo e ficar com menos de 10 minutos, mas é difícil quando você quer falar um pouco de tudo que você tem à sua disposição, que é de graça e é bastante coisa. E olha que tem muito mais. Talvez no futuro eu fale também de outras funções muito úteis desse avião, principalmente o sistema de supressão de bateria antiaéreas, também conhecido como SEAD, e a função de lançamento de mísseis antinavios. Mas isso fica para um próximo vídeo. Para ficar sabendo quando esse vídeo sair, é só assinar esse canal. Se a resposta for boa e bastante pessoas assinaram esse canal, quem sabe eu também faça um vídeo de um outro módulo de graça que tem aí, que é o A4 Skyhawk. Aliás, o Brasil já teve esse avião como parte da Marinha do Brasil e era usado em operações com base em porta-aviões. Então, se gostou da ideia e quer ver vídeos do A4, compartilhem esse vídeo para quem quiser começar a jogar de graça o DCS. Obrigado e até a próxima.